Oi meus amores, boa noite. Gente, como eu já fiz um vídeo, acho que dois vídeos, né? Falando sobre a Bárbara Dias. Então hoje eu não poderia vir aqui para parabenizar a Bárbara Dias, né? A mulher guerreira que ela é, batalhadora. E que graças a Deus, né? Fechou o ciclo, aquele ciclo daquela casa, já está para se mudar, falta uma semana para mudança, né? E além de tudo, mais importante é o desapego que ela fez com aqueles móveis, né? Que já estava quase todo desfarelando devido à umidade da casa, né? Mas ela estava num apego tão grande com aquilo que estava dando agonia, gente. E olha, nossa, graças a Deus, ela, Deus abriu a mente dela, né? Tirou aquela venda dos olhos dela e ela pôde ver que melhor que fique na casa da mãe até conseguir uma casa, né? Ou qualquer coisa melhor do que estar naquela casa que ela estava, gente. Ela tá novamente feliz, tá com um sorrisão gostoso, tá com um olhar brilhante de novo, né? Com os filhos. Hoje o filhinho dela completou 10 anos, né? E parabéns para ela. Tá correndo já atrás do divórcio, né? Para que o nome dela fique limpo, porque com certeza é o nome do marido, mas como ela é casada, acaba que prejudica o nome dela, né? E já saindo do divórcio, o nome dela vai automaticamente ficar limpo, né? E ela vai poder alugar a casa dela, gente. Olha só, o Deus é maravilhoso e as coisas vão fluindo para o bem, né? Bárbara Dias, parabéns para você. Você é muito guerreira mesmo, tá? Eu tava olhando lá, você mesma pegando aquelas móveis pesados, né? De dentro da casa e colocando lá pra fora já, que já tinha feito doação, a cama do menino, armário e desmanchando umas coisas lá que estavam na parede com uma chave de fenda, né? Coisa assim que você realmente, isso é ser mãe solo mesmo, viu? É a pessoa que tem que lutar ali, né? Pra chegar e conseguir fazer as coisas, né? Pros filhos, pra você. E sempre falando, tá tudo bem, tá tudo bem. Isso é tão importante, Bárbara. Não vejo você reclamando de nada, de nada, só de, só falando que não, mas tá tudo bem, mas tá tudo bem. Gente, nossa, se todas essas pessoas fossem assim, né? E outra, Bárbara, pode ter certeza que todas essas coisas aí que você, né? Falou que às vezes dá uma dorzinha no coração, que tá desmontando suas coisinhas, tal. Mas isso aí, olha, vai vir coisas maravilhosas pra você, que Deus já está preparando, já está preparado. É só questão de tempo, você vai, pode confiar, né? Porque Deus é maravilhoso, Ele é... Gente, Deus sabe, conhece a alma, o coração da gente, né? E sabe que você é uma mulher guerreira, que você merece sim, tá? Todo mundo merece se dar bem na vida, lógico que sim, né? Mas tô falando hoje da Bárbara Dias, né? Que é uma moça que tá provando pra ela mesma, né? Que ela é capaz de fazer muita coisa, viu, gente? É uma moça muito esforçada, nossa, sabe? Correu no mercado, já pegou um macarãozinho, uma carminha moída, já transformou num banquete pras crianças, que eles adoraram, né? As crianças educadas, umas crianças que deixam ela falar, que deixam ela conversar. Gente, tudo isso é muito bom, isso é muito, é um exemplo bacana que ela tá passando pelas pessoas, né? Nossa, eu tô bem feliz por ela mesmo, porque até uns dias atrás, eu mesma, né, fiz um vídeo falando que ela estava com uma olheira profunda, estava apegada naquela casa que não é dela, né? Graças a Deus, ela se desapegou daquilo, graças a Deus, a Deus, ó, meu Deus. E tá desapegando de tudo que não pertence mais, porque tá tudo velho, podre, estragado. Gente, Bárbara, aí você tá abrindo caminhos, né, pra que coisas maravilhosas venham pra sua vida e sua vida vai fluir de um jeito que você nem vai acreditar, o tamanho do poder do Espírito Santo e da tua bondade, né? Deus já tá providenciando tudo pra você. Pode ter certeza, eu creio, creio de verdade mesmo, viu? E parabéns, porque, nossa, durante todo o tempo que você faz seus vídeos, dificilmente eu vejo uma criança dar um grito, dar um berro. Um menino de 10 anos parece um mocinho sentadinho lá te ajudando, um cavaleiro, um lordzinho, né, muito bonitinho. Gente, meu amor de Deus, isso aí você é ser mãe só com garra, né? E é muito bacana, porque você tá educando eles pro mundo, né? E pra você também, você vai ter muita convivência com essas crianças ainda. Eles não vão casar amanhã e sair da casa e você vai ficar meio despreocupada deles, não. Eles não são muito pequenos, você vai ter anos pra conviver com eles, né? Então, você tá no caminho certo, onde você coloca regras, né? Você é a mãe e pai ali deles. Isso é muito importante, é muito gratificante de ver uma moça tão bonita, né, como você é, e desapegada, né, de orgulho, de, sabe, é uma pessoa totalmente voltada pra os filhos. A família, né, como você falou, que vai fazer, sim, um bolinho pro teu filho, né, que fez dez anos, mas na casa da sua mãe, para que os seus irmãos participem com você. Olha que coisa maravilhosa, Bárbara. Se um dia lá atrás não teve ninguém que viesse no aniversário do seu filho, agora você sabe que se não tem quem venha, você vai atrás, aonde tem pessoas que amam vocês e vão comemorar com você, né? O meu... Hoje eu quis comentar sobre a Bárbara Dias, porque eu achei muito, assim, muito guerreira, sabe, gente? Porque tem pessoas, né, tem moças, que a Bárbara é uma menina ainda, né, gente? Muito jovem. Ela, ela mesma estava falando, há dez anos atrás eu estava me tornando mãe e muito jovem, mas agradecendo a tudo, ela foi graças a Deus, né? Isso é muito importante, gente, muito importante pra vida de qualquer pessoa, né? Porque Deus ouve, Deus está presente em todos os momentos, Deus está vendo tudo, gente. Não adianta a gente querer fazer coisa em cima da mentira, da inveja, da fofoca, da falsidade, né? A realidade, ela é... pode ser doída, mas é uma vez só, você já vai estar cair em si, né, que é aquilo. Você fica mentindo pra você mesmo o tempo todo, né? Como você mesmo, Bárbara, estava fazendo, não... Se recusando a sair dessa casa e sair a pôr no obstáculo, não tem. Você vai ver que sua vida agora vai fluir de uma tal maneira, gente, que vai ser maravilhoso. Isso aí é coisa de Deus mesmo. E muito parabéns de coração mesmo pelas doações que você está fazendo, né, dos móveis. Não está tendo aquele apego naquelas coisas mais, porque uma que estão todas praticamente já sem condição de uso, né? Por tanto mofo que tem naquelas paredes. Outra, Deus está libertando vocês de uma doença, de alguma coisa, porque aquelas paredes mofadas, essas crianças respirando aquele anoite. Gente, isso é um perigo muito grande para o pulmão. Dê tanto deles como o seu, né? Então, graças, dê graças a Deus, Bárbara Dias, se você ter tomado essa decisão. Deus te ajudou, pois tirou essa venda, né, como diz, dos seus olhos, para que você visse mais além, né? E você vai conseguir sua casa sim, vai alugar. Aí você faz a sua compra do mês, ou então você faz a compra do mês na casa da sua mãe, né? Mas vai tudo, tudo, tudo vai dar certo para você. E eu tenho fé e faço votos que realmente tudo de melhor realize na vida dessa moça, Bárbara Dias, tá? Uma guerreira de verdade mesmo. Ela não fica correndo atrás de ninguém para fazer nada, ela mesmo vai fazendo, ela sabe que ela é a mãe e o pai, e ela vai, sabe, se desenrolando ali com as crianças e todo momento agradecendo a Deus por tudo. Gente, que coisa bonita de assistir, de ver o vídeo desse, sabe? Não tem mimimi, não tem nada, é a Bárbara escancarada, né? É ela mesmo e é isso aí. Parabéns, Bárbara, parabéns pelo seu filhinho, pelo seu rapazinho, né? Dez anos, já é um mocinho, comportado, gostei muito de ver o jeitinho dele sentadinho ali com a mãe, dando apoio já de um homenzinho, né? Isso é muito gratificante, é lindo demais essa união de vocês, né? Você e os filhos, e continue sempre assim. E faço votos também que resolva logo esse divórcio, né? Para o seu nome voltar, ficar um nome limpo, né? De novo, e você conseguir urgente alugar a sua casa, né? Para ter o seu cantinho, porque você gosta, né? De ter as suas crianças e você, você gosta dessa independência. Então, isso também é muito bacana, não quer incomodar a mãe, às vezes, né? Tá certíssima, podendo fazer isso é maravilhoso, mas só que do jeito que você estava vivendo naquela casa, né? Cheia de água, de bolor para tudo quanto é lado, meu Deus, sem luz, uma tragédia. Aquilo lá era desumano, principalmente para as crianças, né? A palavra é essa, era desumano, tá? Talvez por um orgulho, Deus, porque agora você aceitou, né? Que cabe sim, no coração, na casa de uma mãe, cabe mais um filho sempre, né? E você vai para lá e vai ficar lá, até essa casa sair, vai sair logo. E, mais uma vez, quero te parabenizar pela essa moça guerreira que você é, tá? Você ainda nem é uma mulher, você é uma meninona ainda, muito bonita, muito cheia de vida e muito grata a Deus por tudo, tá bom? Bárbara Dias, e para o seu filho, Deus, parabéns, tá? Leva mesmo ele no shopping, para comer o bolo, faça um bolinho para ele, compre, porque vocês merecem, de verdade mesmo. Bom, gente, por hoje é só, amanhã eu volto. Beijo, gente. Tchau. Tchau.